Olá pessoal, então um vídeo breve só para mostrar para vocês como é que você baixa o Game Maker de graça, cria sua conta no Opera, instala ele sem nenhum custo, tudo de graça, sem nenhum problema, ok? Embaixo você vai ver que o vídeo está dividido em capítulos, então você pode pular para onde você quer ver. Além disso, você vai ver como é que você testa o seu jogo, porque muitas pessoas têm o problema de que eles testam o jogo quando eles iniciam e ele testa no navegador. Então você vai ver como é que você faz para poder testar no seu sistema operacional, ok? E em geral eu vou estar falando um pouquinho mais sobre como a ferramenta funciona, algumas informações úteis. Então está tudo dividido aqui, então se você quiser ver uma coisa específica é só clicar no capítulo que você quer ver, sem nenhum problema, ok? Se você quiser aprender mais sobre o Game Maker e como criar seus próprios jogos, dá uma olhada no meu curso, link dele está na descrição, tem bastante conteúdo, eu ensino do básico até o avançado, mesmo, vários alunos do curso trabalham com isso já. E antes de começar eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, GameNacional. Eles são uma publisher e eles também importam jogos para o Nintendo Switch. Então se você tiver interesse em importar seus jogos para o Nintendo Switch, entre em contato com eles, o link deles está na descrição, eu aprecio o patrocínio, muito obrigado. E vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o Game Maker e criar a nossa conta. Muito importante, eu estou usando no modo anônimo aqui porque eu já tenho uma conta. Então, entrei no site dele, o link também está no vídeo, GameMaker.io ou IO, escolhi pedir uma português. Para baixar é bem simples, você clica em baixar. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse para abrir outra guia. E aí você vê que nós temos três opções. Temos o baixar normal, o Windows LTS, o sistema operacional LTS e o beta. Ainda tem o GameMaker 1.4, mas a gente não usa ele há muito tempo. Esse baixar é a versão atual do GameMaker. É a versão que eles estão atualizando, colocando recursos novos, isso tudo. Esse LTS é uma versão estável do GameMaker. Quer dizer, Long Term Support. É uma versão que se você for fazer um projeto seu, tipo, ah, eu quero fazer o meu primeiro jogo. Em vez de fazer nessa versão aqui, que é a atual, você faz um LTS. Porque ela é uma versão segura, ela é estável. Não tem risco de, de repente, ela ter um bug doido. Projetos, você faz um LTS. Quer testar o GameMaker, os recursos novos? Baixa essa versão aqui. Você pode ter os dois instalados separados. E, finalmente, se você quiser ver os recursos que estão vindo agora para o GameMaker, que estão em teste ainda, você baixa o beta. Ok? Eu vou estar baixando o LTS, porque eu quero ter segurança, não quero ter risco. Clico nele. Aí ele vai falar para eu salvar. Eu já baixei um monte, inclusive. Eu vou salvar aqui. Prontinho. Enquanto ele vai baixando, a gente vai criar a nossa conta. Eu vou clicar aqui, ó. E aí ele vai perguntar se eu quero fazer o login ou se eu quero usar a minha conta ópera. E ele falou para mim que é seguro. Eu vou falar que eu vou me registrar na conta ópera, porque eu não tenho uma conta ainda. Quando vocês forem criar a sua conta, pessoal, usem os seus dados, ok? Eu vou estar criando um tempo e meio, porque eu já tenho a minha conta. Então, eu vou pegar alguns dados de um e-mail temporário, só para poder testar e mostrar o processo de criar o e-mail, a sua conta. Tudo bem? Então, você vai clicar aqui em criar conta. Aí ele vai pedir o seu e-mail. Eu vou colocar o e-mail que eu peguei lá. Aí ele vai pedir uma senha. Note que ele vai estar falando que tem 8 e 255 caracteres. Eu vou colocar a minha senha como senha secreta 1, 2, 3. E já foi usada 172 vezes essa senha. Ponto. Vamos ver. Eita, nós já foi usada 3 vezes. Exclamação. Nossa, muita gente já usou senha secreta 1, 2, 3. Pronto. Está aqui minha senha. Senha secreta 1, 2, 3. Exclamação, que não é tão secreta, né? Não vou marcar isso aqui, porque eu não quero receber a propaganda do meu e-mail falso. Clicar em criar conta. Aí tem o processinho que todo mundo já conhece, né? A gente vai clicando e torcendo para que dê certo. E agora eu acho que vai. Prontinho. Ele vai mandar para o site do Game Maker. Criei a minha conta. E aí ele vai perguntar se eu quero baixar agora. Mas eu já baixei. Está aqui. Então eu vou clicar em skip. Aí ele vai perguntar o meu grau de experiência. Eu vou falar que eu sou iniciante mesmo. E aí eu vou entrar na minha conta. Ok. Essa é a nossa conta. Tem as informações. Se você quiser comprar alguma licença do Game Maker. Você pode vir aqui em Change Tira. E aí você vê que elas são bem baratas. Elas são pagas por mês. Ou por ano. O que você pode fazer? Você pode criar o seu jogo inteiro. Inteiro na versão gratuita. Mesmo. Você pode fazer o seu jogo inteiro de graça. Sem gastar um centavo. Você inclusive pode publicar também o seu jogo. No GX Games. Sem gastar nada. Porém. Aí você fez o seu jogo inteiro. Está com ele pronto. Você vai publicar ele na Steam. Por exemplo. Aí você pode pagar. Sete reais. Para pegar a licença Creator. Publica na Steam. Você vai ter um mês. E aí com esse mês. Você pode fazer o que quiser. Você pode publicar seu jogo. Você pode exportar quantas vezes quiser. Você pode fazer o que você quiser. Por um mês. Publica seu jogo. Corrige os bugs dele. Porque sempre tem bug. Cancela ela. Pronto. Você pagou sete reais. E você publicou seu jogo. Todo o seu gasto. Sério. A licença do Game Maker. São muito acessíveis mesmo. Você só precisa usar elas. Se. Por ventura. Você quiser. Publicar seu jogo. Até então. Você pode fazer ele todo de graça. Ok. Então eu fiz isso. Criei minha conta do Opera. Está tudo certo. Baixei o Game Maker. Vi as licenças que tem. Eu vou clicar aqui agora. Pra. E agora eu vou instalar o Game Maker. Eu já tenho ele instalado. Mas o processo você já conhece. Clica nele. Concorda. Avança. 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 Conclui. Não tem segredo. Não tem mistério. No meu ele está falando. Olha. O seu já está instalado. Você quer remover ele para instalar. Eu vou cancelar. Porque eu já sei como é que funciona. Mas eu quero você só. Concordar e avançar. 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 Tudo bem? Agora. Assim que você terminar de instalar. Ele vai pedir para você fazer o login na sua conta. E muito importante pessoal. Não. Não façam como eu. Use um e-mail de verdade. Tá? Porque ele vai te mandar e-mail. As informações são úteis. Eu vou fazer login na conta que eu fiz. Aí eu vou clicar aqui ó. Opera Account. Eu vou clicar aqui para fazer o login com ela. E aí ele vai abrir minha conta no Opera. Ele vai querer logar na minha conta mesmo. Eu vou usar outra conta. E aí eu vou colar. Aí a minha senha era... Senha secreta 123 exclamação. Eu acho que era essa. Pronto. Aí ele me manda de volta para o Game Maker. E aqui ele vai fazer o login. A primeira vez ele vai pedir para instalar algumas coisas. Então sem que esperar pessoal. Ter paciência. Porque isso pode demorar um pouco. Aí ele vai instalar o runtime. Dá um tempinho. Às vezes demora bastante. Depende da sua conexão. Então vai tomar um chá. Terminou ele vai abrir a chanelinha aqui. Você pode clicar em Skip. Setup. Aí eu falo que eu não quero ver isso daqui de novo não. E essa é a tela do Game Maker. Aqui os seus projetos vão aparecer. Quer começar um projeto novo? Clique em New. Você pode escolher um dos modelos deles. Mas se você quiser ver alguns tutoriais e algumas coisas. Dá uma olhada aqui no canal. Tem muito conteúdo nele. Se você quiser aprender bem mesmo. De uma forma estruturada. Com exercícios, atividades. Dá uma olhada no meu curso. Ele é feito pensando em pessoas que nunca fizeram nada. Para avançar até criarem seus próprios jogos. Ok? Pequena propaganda sem vergonha, né? Mas aqui. Posso clicar em New. Coloco o nome do meu projeto. Meu projeto. E crio ele. Essa é a janela do Game Maker. Se você for testar seu jogo agora. Ele vai abrir o navegador. Por que que isso acontece? Aqui em cima ele está falando. Aqui ele está tentando criar. No. De X Games. Mas eu não quero. Eu quero testar no meu computador. Aí eu clico aqui. Nesse alvo. E aí eu tenho duas opções. Se você tiver licença do Game Maker. Você vai ter mais opções. Primeira que é a plataforma. E a segunda que é teste. Teste é o que eu estou usando. É o meu sistema operacional. Vou clicar em teste. Se eu testar agora. Eu vou dar play. Ele vai rodar no meu computador. Ok? Outra coisa importante. De repente. Você vai ver que o de vocês está em português. Porque você escolheu o idioma português na instalação. Você pode mudar o idioma. Vindo em File. Preferências. Aqui na primeira opção. Você tem o idioma da ferramenta. Que é a IDE. Você pode colocar o idioma que você quiser. Se você anotar. E eu mudar aqui. Eu vou mudar para português. Ele mudou o nome de tudo. Menos dessas partes aqui. O motivo é que isso daqui são pastas. Elas são literalmente pastas. Você pode mudar o nome delas. Você pode apagar elas. Elas não importam. Ok? Isso daqui são recursos do Game Maker. Eles são importantes. Mas é que são pastas. É só como você organiza seu trabalho. Eu aconselho vocês a deixarem em português. Em inglês. Desculpem. Porque a maior parte do tutorial e conteúdo que vocês forem ver por aí. Vai estar em inglês. Então é mais fácil acompanhar em inglês. Do que ter que traduzir. E às vezes a tradução não é tão legal assim não. Tudo bem? Então é isso pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se quiserem aprender mais sobre desenvolvimento de jogos. Nenhuma olhada no meu curso. O link está na descrição do vídeo. Até mais pessoal.